Oi, gente, bom dia. Eu sei que tem pouca gente aí, mas vamos começar que a Natália tem que sair às 10h15, que tal. Eu disse que pode voltar depois, mas ela tem uma outra palestra no público logo depois. Então, bom, querida, boas-vindas à Natália Mota e tal, que é hoje professora de pub, certo? E, enfim, é psiquiatra, fez, enfim, tem toda uma história de ao longo de doutorado e postdoc aí, ter trabalhado com análise de linguagem, análise de discurso, particularmente aplicado a relatos de pacientes e tal, etc., com fins, enfim, diagnósticos exploratórios aí e tal. E a gente trouxe, já teve no Hack Week 2019, há três anos atrás, e onde eu dei uma força grande para o projeto que tinha a ver com análise de linguagem e tal. Talvez seja uma coisa que interesse a alguns de vocês aí e tal, porque tem, enfim, alguma questão de analisar perguntas qualitativas. Acho que, enfim, a ideia é trazer um panorama geral aí e tal, de como é que você pode fazer análise automatizada do discurso aí e tal, para, enfim, para os fins dela, mas também para N fins de outras coisas aí e tal. Então, obrigado, Natália. E, bom, a gente não está com pressa, mas você está aí, então você sabe qual o tempo que você tem aí. É um prazer. Tudo bem, obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Esse evento é super, é uma iniciativa que eu apoio, sempre vou apoiar, viu, Olavo? Porque eu acredito que a gente, nas condições que a gente tem de pesquisa no nosso país, quanto mais a gente puder aproveitar dos recursos que a gente tem e ter criatividade, fazer as perguntas interessantes, mais a gente contribui para manter o desenvolvimento científico que a gente faz. Então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas partes, assim, de algumas linhas de pesquisa, mas, principalmente, ficando mais, assim, focando mais em uma ferramenta que eu desenvolvi durante o meu mestrado e meu doutorado, que pode ser aplicada para diferentes perguntas. Como o Olavo falou, obrigada pela apresentação, essa é uma história que começou com a saúde mental, mas ela partiu para outras aplicações por se tratar de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala de algo que é bastante acessível, mas que é muito complexo também. Então, tem várias questões que a gente pode extrair como sinal e que a gente percebe dentro dessas relações humanas. Então, vou começar provocando para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. O que é uma mente organizada? Vocês conseguem pensar num conceito, assim, de como explicar para alguém o que seria uma mente organizada? Vamos imaginar, assim, que chegasse aqui uma pessoa que... Ou um ser de outro planeta que não sabe muito bem o que é que significa ter uma mente. Não tem uma mente como a gente tem internamente, mas pergunta para a gente o que é que é esse estado de se sentir organizado. Conceito a isso é muito difícil, mas a gente consegue perceber e a gente usa esse tipo de expressão ao longo do dia a dia, essa sensação de que uma mente organizada também é capaz de se expressar e de colocar eventos em sequência de uma maneira que consiga extrair algum sentido daquela narrativa, daquela comunicação. Então, a gente tem tanto esse pensamento interno, quanto também essa expressão de como que a gente exterioriza isso que a gente chama de mente, de produção mental. Mas isso tem uma característica de sequência. Algo que acontece não apenas nos significantes, naquelas unidades que carregam esse conteúdo do que você quer expressar, mas a junção desse conteúdo em sequência muda, muitas vezes, o significado do todo. Aqui a ordem dos fatores pode alterar o produto. E nesse sentido, algumas pessoas, como por exemplo a Istamira, que teve sua vida documentada, dois anos da sua vida documentada, nesse filme premiado, fica a dica para quem ainda não assistiu, é um filme super interessante. E a Istamira, ela convivia com uma condição que impacta, de uma maneira muito importante, essa organização mental. Então, eu trouxe um trechinho aqui da fala da Istamira, quando ela está tentando verbalizar e expressar como que ela sente o mundo. A Istamira tem um diagnóstico de esquizofrenia, e ela convive com a esquizofrenia de uma maneira crônica. Na época que ela gerou isso, ela estava tentando explicar essa forma como ela sente o mundo. Ela fala assim, consciente, lúcido e ciente. E tem um sentimento, tá bom? O que fica pegando, acolhendo, gravado é o sentimento. Agora, por exemplo, visivelmente, invisivelmente, formato transparente, conforme eu já lá te disse, eu estou num lugar bem longe, eu estou num espaço bem longe. Então, é uma fala que tem... A gente precisa ler, dá a sensação de que a gente precisa ler mais de uma vez. Você consegue capturar algumas mensagens, mas tem algo que dificulta a gente entender o todo. Se a gente escutar com outros ouvidos, a gente pode até interpretar como poético. E entender que a emergência desse significado, ele é bastante complexo. Ela está tentando traduzir aquilo que, muitas vezes, em psiquiatria, a gente observa, mas também atento a essa narrativa, percebe como esse distanciamento afetivo, essa dificuldade de ter essa empatia, que é base de muitas coisas que a gente vai falar hoje, que é de cognição social. Então, quando a gente está lidando com o outro, nesse termo de cognição social, faz parte entender o que se passa internamente, como você faz esse gerenciamento dos seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções, e expressar isso para o outro de uma forma que o outro consiga entender o que você está falando. É mais ou menos para isso que a gente se comunica. E aqui a Estamira tenta comunicar para a gente que ela tem sentimento, mas é diferente, é transparente, é distanciado, é de um lugar bem longe. Mas tem algo que dificulta a gente acessar de uma primeira vez o que ela está querendo falar. E muito por causa do formato como ela está falando, pela fragmentação dessa trajetória, dessa sequência de vocábulos que ela usa para nos falar sobre o sentimento dela. Isso é parte do que o psiquiatra é treinado a fazer na escuta do paciente. Então, quando você está diante de uma pessoa por vários fins, não apenas de avaliação, a gente está sempre entendendo um pouco mais aquela pessoa quando ela se expressa. Freud falava assim, se João vem falar de mim, de Pedro, eu sei muito mais sobre João do que de Pedro. Porque quando a gente organiza algo para falar para o outro, a gente se revela nessa maneira. mas a psiquiatria lidar com isso desde as primeiras descrições da patologia, de perceber o quanto que uma pessoa traz, não apenas no conteúdo do que ela está falando, mas também na forma como ela está falando, na maneira como ela organiza a sequência desses eventos. Uma forma da gente acessar isso é por uma escuta atenta, é por treinar a escutar muitas pessoas por muito tempo. outra forma que a gente pode fazer isso é, hoje em dia, é de medir, literalmente, essas características. Tem um conjunto de sintomas que é bastante importante em termos de avaliação psiquiátrica, que se chamam as desordens da forma do pensamento, que não falam apenas do conteúdo do que se está falando, mas da maneira como a pessoa está falando. E vários desses sintomas que são traduzidos nesses diagnósticos diferenciais de patologias graves, como, por exemplo, das síndromes psicóticas, são, eles trazem na descrição uma ideia de trajetória. Tem um sintoma, por exemplo, que a gente chama de descarrilhamento do pensamento, é como se o pensamento seguisse um trilho e ele sai do trilho. A fragmentação do discurso até chegar em uma salada de palavras, que dá para a gente uma ideia de que essas palavras estão vindo em uma sequência aleatória. Então, a ideia é, já que a gente descreve uma série de substratos que têm a ver com essa emergência desse padrão da trajetória de palavras que o sujeito gera quando vai narrar alguma coisa para a gente, como será que eu posso medir isso de outras maneiras? Então, hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas de processamento de linguagem natural e eu vou falar um pouquinho delas hoje com foco em uma ferramenta que tende a ver como que essa trajetória espontânea de palavras... Obrigada. Como essa trajetória espontânea de palavras revela parte dessa organização mental. Então, hoje eu vou falar mais focadamente dessa ferramenta, que é você trazer essa trajetória de palavras para uma trajetória real, representar essa trajetória de palavras através de teoria de grafos. E também, rapidamente, a gente vai falar de estratégias de medir proporção de palavras emocionais no discurso. E outra maneira, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas tem outras ferramentas que falam mais sobre coerência semântica e como que a gente pode extrair significado e similaridade semântica a partir de uma base de comparação de corpos linguísticos. Então, focando hoje nessa ferramenta de organização mental, a ideia, basicamente, é perceber qual é esse padrão emergente que sai a partir de uma narrativa espontânea. Então, quando a gente está gerando palavras, a gente pode entender o significado dessas palavras, como, por exemplo, eu peço para vocês me contarem um sonho, vocês podem me falar que estavam sonhando com um show. Eu posso escutar isso atentamente e eu também posso representar cada palavra como um nó e a sequência dessas palavras que aparecem espontaneamente nesse relato, representá-las através das ligações por arestas e daí representar essa trajetória simples que aqui numa frase, onde não se repete nenhuma palavra, a gente vê uma trajetória linear. O interessante daqui é a gente perceber como que em falas complexas se dá essa recorrência para os mesmos vocábulos que você já utilizou no início da tua narrativa. Então, tem algumas regras, e a linguística trabalha muito a partir de regras de recorrência e tem um padrão gerativo da língua que tem a ver com sintaxe, tem a ver com gramática. Aqui a gente não está utilizando essas regras linguísticas para entender como que a palavra recorre. Essa recorrência se dá de uma maneira espontânea a partir da repetição de exatamente o mesmo vocábulo na sequência de trajetória de palavras. Então, é como se a gente fosse ver esse padrão de recorrência, tanto recorrências curtas quanto recorrências longas, na medida que ele se dá de maneira espontânea pela narrativa do sujeito. Então, quando eu represento essa trajetória por meio de um grafo, o que eu tenho aqui é uma trajetória complexa em que eu posso medir, por exemplo, a quantidade de nós, que seria uma diversidade lexical desse discurso, quantidade de palavras diferentes, quantidade de arestas ou links entre as palavras, arestas repetidas, que são uma medida de uma recorrência curta, quando a gente repete a mesma associação entre palavras, por exemplo, ou uma estimativa de recorrências longas, como, por exemplo, contabilizar aqui a quantidade de nós que participam desse subconjunto desse grafo, que é o componente desse grafo, onde todos os pares de nós não apenas estão ligados por algum aresta, mas apresentam essa ligação mútua em que a gente percebe o nó A, por exemplo, aqui pode chegar nesse nó B e o nó B também chega no nó A, não pelo mesmo caminho, porque aqui a direção dessa aresta adota apenas esse sentido, mas como ele é fortemente e participa do componente mais fortemente conectado, ele pode seguir um outro caminho e chegar até o nó de origem. Então, isso é uma medida que a gente vai falar muito hoje, uma das medidas de conectividade que a gente pode acessar. E medidas também de distância e características de redes mais complexas também. Então, a gente, o primeiro tópico que a gente pensou que seria interessante de aplicar isso seria para caracterizar a sintomatologia que a gente percebe numa síndrome psicótica crônica, por exemplo. Então, a gente sabe que o transtorno bipolar do humor, ele também pode pulsar com muita severidade de sintomas psicóticos, que seriam aqueles delírios, que são ideias que não condizem com a realidade ou alucinações, essa característica de ouvir vozes, ouvir coisas que não existem. Mas, diferentemente da esquizofrenia, o transtorno bipolar não tende a ter um declínio da cognição social tão intenso quando a gente observa na esquizofrenia. e é isso que determina muitas vezes uma separação e predição diagnóstica de como que aquilo vai evoluir no futuro. Isso está desde as primeiras descrições, está na base das descrições dessas duas patologias. A ideia era tentar entender quem iria ter esse declínio de cognição, quem não iria ter. Mas, ainda hoje, é um calo no sapato da psiquiatria, porque é difícil num primeiro encontro você entender do que é que você está falando tendo uma gama de sintomas tão compartilhados. Por isso que, nos manuais diagnósticos, a gente espera pelo menos seis meses para fechar esse diagnóstico de observação, de história. Então, nesse primeiro tema, o que a gente tentou ver é, já que essas características de organização mental e de desordens da forma do pensamento são tão específicas da esquizofrenia, será que eu vendo, então, um relato de um sonho representando isso como um grafo, eu vou conseguir diferenciar os grupos? E foi mais ou menos isso que a gente conseguiu. Então, a gente pediu para os sujeitos nos narrarem um sonho, 20 deles eram do grupo, tinham um diagnóstico de esquizofrenia, 20 tinham um diagnóstico de transtorno bipolar, ainda tinham 20 controles que não tinham sintomas psicóticos. E o que a gente observa é que aquilo que o psiquiatra descrevia como um discurso fragmentado, uma fala empobrecida, é algo que a gente consegue ver e salta aos olhos quando a gente coloca essas trajetórias como um grafo. E aqui vocês vejam, aquele LSC, aquele componente mais fortemente conectado, nesse exemplo aqui do grupo esquizofrenia, contém apenas seis nós, enquanto aqui no transtorno bipolar todos os nós participam, exceto esse nó, e aqui nesse exemplo do controle todos os nós participam desse componente fortemente conectado, exceto esses dois nós. Quando a gente utiliza essas características de grafo para alimentar um classificador bayesiano, o que a gente consegue é uma distinção entre grupo esquizofrenia e grupo controle com a área abaixo da curva ROC, que é uma medida que leva em consideração sensibilidade, especificidade, nesses métodos de classificação, com a área abaixo da curva ROC de ponto 94. Essa medida, se você tem ela em torno de ponto 5, significa mais ou menos que o teu classificador está chutando. Ele tem mais ou menos em torno de 50% de especificidade, 50% de sensibilidade. Quanto mais próximo de um, mais assertivo ele é. Então, a gente vê, um é que ele tem 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Então, quando a gente vê aqui, 0.94 é um índice bastante alto, apenas baseado nesses relatos de poucos segundos. E aquele calo no sapato da psiquiatria, que é distinguir entre esses dois grupos diagnósticos, fica muito mais preciso de fazer essa avaliação com a área abaixo da curva ROC de ponto 77. Mas mais interessante do que a gente classificar, e essa classificação ela é bastante, a gente vai ver aqui na sequência, ela é um ponto bastante discutido em termos éticos, o quanto que fazer apenas essa classificação sem entender o que é que essas medidas estão nos falando sobre esses dados, é um ponto muito importante ainda hoje para evitar um uso precipitado de uma ferramenta que poderia, por exemplo, estar observando outros aspectos da cognição que não apenas os relacionados aos sintomas. Então, a primeira pergunta é entender o que é que essas características me falam e me revelam sobre essa sintomatologia. Então, aqui, nesse mesmo grupo, nesse mesmo estudo, a gente avaliou também esses pacientes com duas escalas psicométricas, a PANS e a BPRS, elas duas são bastante redundantes e aqui eu vou relatar esse resultado aqui da PANS porque ele se reflete aqui também no BPRS. E aqui a gente faz, então, a matriz de correlação, as cores indicam o tamanho de efeito pelo Rutz-Pirma e aqui em destaque estão as correlações que foram significativas após correção para múltiplas comparações, levando em consideração todas essas correlações aqui dessa matriz. E o que a gente vê é que medidas de conectividade, como, por exemplo, a quantidade de arestas que tem no grafo ou a quantidade de nós no componente mais conectado ou no componente mais fortemente conectado são negativamente correlacionadas com a severidade dos sintomas, mas principalmente o total da subescala negativa e sintomas isolados dessa subescala negativa. Esses sintomas, eles falam dessa capacidade de empatia e de comunicação que o sujeito tem. Fala muito dessa cognição social que eu estava falando para vocês. Então, quanto mais dificuldade o sujeito tem em manter, por exemplo, o contato visual durante a entrevista, mais dificuldade de manter uma fluência na fala, mais dificuldade de ter empatia, de ter essa qualidade afetiva, tem um embotamento, um achatamento afetivo, um distanciamento afetivo importante, aquele sintoma que a Estameira estava falando para a gente, menos conectados são seus relatos, mais empobrecidos são seus relatos. Na sequência, a gente teve uma pergunta que ficava, será que isso é algo que funciona em português ou será que isso é algo que pode ser flexível de uso para outras línguas? Dada a maneira como a gente imaginou essa tradução dos grafos, a gente não recorre nem a nenhum corpus de base, nem a regras linguísticas que prendam esses referentes a uma regra que seria específica do português. Isso torna a ferramenta flexível para outros idiomas também, inclusive para analisar coisas que não seriam do idioma, por exemplo. E daí a gente testou a mesma ferramenta com nativos em inglês, com uma coorte coletada em Nottingham, e o que a gente percebeu é que também em inglês a gente consegue diferenciar sujeitos que têm um diagnóstico crônico de esquizofrenia ou do grupo transtorno bipolar. No entanto, aqui nessa coorte algo interessante acontecia. Era uma coorte que tinha tanto uma avaliação psicométrica focada nos transtornos formais da linguagem do pensamento, tinha também uma performance cognitiva, testando principalmente memória de trabalho e velocidade de processamento, tinha um acesso ao quanto que esses pacientes eram autônomos no seu dia a dia, em escalas de funcionalidade e qualidade de vida, e tinham dados neurais colhidos em ressonância, tanto dados estruturais como o índice de girificação relacionado à espessura cortical desses sujeitos, mas também índices funcionais como, por exemplo, a variância da centralidade dos hubs de redes neurais ligadas à default mode network, olhando para esse padrão durante o período de repouso na ressonância. E daí, como base dessa escala psicométrica utilizava narrativas geradas a partir de imagem, a gente adicionou para esses dados a análise de grafos dentro das imagens que foram usadas no TLI. E o problema que era apresentado é que era possível de se mensurar associações entre as medidas comportamentais, mas nenhuma das medidas comportamentais conseguia fazer uma associação com as medidas neurais, nem anatômicas, nem funcionais. E isso provavelmente devido à própria precisão das medidas, apesar das medidas cognitivas apresentarem um pouco mais de precisão, como o tempo de reação, etc., as demais medidas têm uma base de avaliação ainda muito subjetiva, o que impacta muito essa quantidade de diversificação que a gente pode ter nos dados que a gente gera. O máximo que a gente consegue é dar uma nota de 0 a 10, e isso é já bastante complicado de concordar. No entanto, quando a gente adiciona uma maneira mais precisa de a gente identificar esses sintomas que a gente pode dar uma nota como um avaliador externo, como um psiquiatra bem treinado, mas a gente também pode medir o quanto que esse discurso está pouco conectado, por exemplo. E quando a gente adiciona isso, a gente consegue verificar a associação dessas medidas de conectividade com todas as medidas comportamentais e também com as medidas funcionais e anatômicas colhidas a partir de ressonância durante o repouso. Então, a ideia é que a gente consegue ver que essas características, como a Estamira fala, podem ser complementarmente avaliadas a partir de ferramentas como essa. E aqui eu peguei aquele trecho de fala e representei como um grafo e colhi esse índice de desorganização, que é algo que a gente pode combinar a partir dessas características de conectividade e cai exatamente na média que a gente encontra, média e erro padrão da população estudada até o momento. No entanto, a gente precisa estar atento, como eu falei para vocês, há várias outras características que podem explicar essas varianças que não apenas os sintomas. Uma delas é o desenvolvimento e a própria história da patologia. Será que em todas as fases da patologia ela se apresenta da mesma maneira? Então, a gente foi para acolher esses relatos em pessoas que estavam sentindo os sintomas psicóticos pela primeira vez, buscando ajuda pela primeira vez no setor de psiquiatria infantil lá em Natal. E como só tinha um local de psiquiatria infantil em Natal na época, a gente conseguiu em um ano coletar praticamente com todas as crianças e adolescentes que abriram o quadro naquele ano. Então, a gente analisou dados de 42 sujeitos, sendo 21 sujeitos em primeiro episódio de psicose e colheu dados como relato de sonho, como relato de imagens descritivos e seguimos esses sujeitos por seis meses para fechar o diagnóstico. Só depois que a gente fechou o diagnóstico é que a gente voltou nessa primeira consulta para analisar esses dados. E o que a gente viu em linhas gerais é que aqueles sujeitos que seis meses depois receberam o diagnóstico de esquizofrenia pela equipe multidisciplinar já estavam fazendo grafos com pouca conectividade comparada aos sujeitos também em primeiro episódio de psicose mas que receberam diagnóstico de transtorno bipolar justamente porque não tiveram essa perda da cognição social tão intensa quanto esses sujeitos que tiveram diagnóstico de esquizofrenia e os indivíduos controles que foram coletados na mesma área estudantes na mesma escola do mesmo nível socioeconômico. Quando a gente então combina nessa fase da patologia num primeiro episódio de psicose que é uma grande quebra e é um momento que faz muito disruptivo e muito traumático tanto para o paciente quanto para a família e a gente pega essas características de conectividade e correlaciona com o total da escala negativa a gente consegue uma correlação multilinear tão forte com o total da pans negativa que dá um R ao quadrado de ponto 88 isso seria o equivalente a ter um outro psiquiatra muito bem afinado fazendo a mesma avaliação de pans que o psiquiatra que estava avaliando isso permite com que a gente defina esse índice de desorganização então aqui eu combino tanto características de conectividade de relatos de uma imagem negativa quanto de relatos de sonho e daí eu uso esses coeficientes dados pela correlação com os sintomas negativos para me definir a importância de cada um desses parâmetros e isso me permite ter um único índice para utilizar no classificador e utilizando apenas esse índice de desorganização a gente consegue então prever esse diagnóstico de esquizofrenia com mais de 90% de acurácia mas o mais importante é que o classificador não erra nenhum sujeito quando a gente discretiza os sujeitos que estavam em sofrimento em sintomas negativos graves de quem estava com sintomas negativos moderados ou leves em um momento ainda mais precoce desse primeiro episódio a gente tem uma fase em que a pessoa está apenas sentindo aquilo que a gente chama de pródromos que seriam sintomas atenuados de psicose é quase como se fosse uma estranheza no mundo não chega a ser um delírio não chega a ouvir vozes é algo flexível mas o adolescente ele começa a se isolar começa a perder laços sociais começa a ter dificuldade de entender a realidade é um momento em que a gente identifica essa população de risco de risco clínico para desenvolver a psicose atualmente os nossos instrumentos conseguem prever apenas 30% dessa população que vai chegar a fazer a transição e realmente ter um primeiro episódio de psicose nesse estudo aqui a gente estudou uma coorte coletada na Escócia que acompanhou pessoas em risco para psicose por 7 anos e diferenciou então dessa coorte quem fez a transição para psicose de quem não fez quando a gente olha para o grupo inteiro que tem alto risco para desenvolver a psicose a gente vê que ele não diferencia dos controles no entanto tanto o risco clínico quanto o controle eles diferenciam daqueles que tem o primeiro episódio de psicose quando eu falei para vocês é um momento bastante dramático e essas diferenças ficam evidentes no relato mas quando eu pego esse grupo de risco clínico e diferencio daqueles que fizeram a transição para a psicose e daqueles que não fizeram a transição aí eu consigo ver que os que transitaram para a psicose são justamente os que estavam fazendo relatos de descrição de imagem com menor conectividade mas será que é qualquer coisa que eu pergunto que vai me revelar algo sobre essa essa cognição sobre esse aspecto da cognição e não é bem assim então naquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês eu mostrei esse relato aqui e aí fica a dica tá gente leiam os papers porque a gente muitas vezes faz um cherry picking e mostra para vocês o que a mensagem que a gente quer compor naquela palestra tá então vale a pena ler o paper todo para pegar tudo que está lá descrito e lá a gente mostra que essa coisa muito curiosa a gente pedia para os sujeitos nos falarem um relato de sonho e também nos contarem um dia anterior a esse sonho mas se a gente tivesse focado só no relato do dia anterior a gente não veria nenhuma diferença e o mais interessante aqui é que quem faz um relato mais complexo sobre sonhos não são os sujeitos com esquizofrenia na verdade é como se esse padrão fosse monotônico na esquizofrenia ele muda ele tem uma dinâmica de mudar com o assunto no grupo com transtorno bipolar e no grupo com controle tá algo tem nesse relato de sonho que parece trazer uma maior complexidade nessa tarefa que é capturada justamente pelo grupo que não tem esse déficit esse declínio de cognição social então naquele segundo artigo em primeiro episódio que eu apresentei pra vocês a gente ampliou esse leque de perguntas será que esse relato de sonho é mais informativo justamente porque ele é um relato emocional então se eu pedir pros sujeitos por exemplo olharem pra imagens emocionalmente impactantes e me contarem uma história dessa imagem impactante será que isso também vai ser informativo sobre essas classes de sujeitos ou será que é porque esse relato de sonho é um relato de uma memória muito lábio difícil da gente capturar será que ele é parecido com aquela memória muito antiga que a pessoa tenta recuperar ali na hora ou será que esse tempo de memória afeta de alguma forma essa qualidade discriminativa e o que a gente viu é que provavelmente é a pista afetiva que está trazendo mais informação sobre esse aspecto da cognição revelado por essa trajetória de palavras então aqui a gente vê a área a parte da curva rock para diferenciar os grupos e a gente percebe que o relato de sonho continua sendo o relato mais interessante para esse fim seguido de um relato de uma imagem negativa e de um relato de uma imagem positiva então nesse agora mais recentemente esse artigo já está publicado quem tiver o interesse eu posso passar para vocês o que a gente fez foi explorar um pouco mais esse aspecto das imagens positivas porque a gente poderia continuar seguindo em termos aplicativos de aplicar isso para a clínica com relatos de sonhos e relatos de imagens negativas mas relatos de sonhos tem um grande empecilho que é a pessoa lembrar de um sonho já relatos de imagens negativas você coloca o sujeito numa situação bastante desconfortável então a gente foi através foi olhar para relatos de imagens positivas e ver o quanto que essa expressão emocional ajudava ou não a fazer essa conectividade desse relato nos sujeitos que estavam passando por psicose ou nos sujeitos controles será que essa pista emocional é algo importante nessa condição e o que a gente viu primeiro é que é possível a gente compor um índice de desorganização só baseado em imagens positivas combinando três imagens positivas que também tem uma qualidade preditiva e que essa pista emocional das imagens positivas que ela revela essa associação com esse aspecto da conectividade do grafo apenas naqueles sujeitos que estão em condição de declínio cognitivo então a gente não vê uma importância dessa pista emocional para organizar o discurso de quem tem íntegra a sua cognição social e quem consegue entender que tem que modificar essa pista social mas justamente naquelas pessoas que estão em sofrimento isso é um fator importante para revelar e para ancorar essa conectividade do grafo e é a emoção que é congruente não é qualquer emoção se a gente for procurar por palavras de emoção negativa usando imagens positivas isso não vai ajudar a trazer um pouco mais dessa conectividade então a gente viu aqui algum aspecto desenvolvimental do atípico e eu vou falar aqui agora mais rapidamente para vocês esse aspecto do desenvolvimento típico a gente está até agora só falando de aplicação durante o adoecimento mas como será que essas coisas evoluem no desenvolvimento típico se eu tenho um declínio cognitivo mostrando que cai a conectividade dos grafos quanto mais a gente perde cognição social será que no momento que uma criança está na escola seu primeiro ambiente fora da sua família de treinar suas habilidades cognitivas de cognição social será que é exatamente nesse momento que a gente vai ver essa dinâmica de desenvolvimento desses aspectos de conectividade da fala então olhando para esses aspectos adotando o mesmo protocolo de descrição de imagens com crianças do segundo ano do ensino fundamental um de seis a oito anos de idade em escolas públicas a gente pega essas características de conectividade e vê o quanto que elas podem ser preditivas na performance acadêmica futura desses alunos prevendo por exemplo performance na provinha Brasil de leitura e de matemática também a gente vê a associação com índices de inteligência global fazendo a matriz de Raven que é um índice de QI não verbal e aspectos de teoria da mente que são base dessa cognição social essa característica que a criança vai desenvolver de entender que a mente do outro não é igual a dela e o que a gente vê em linhas gerais é que aquelas crianças que tem uma pior performance tanto em inteligência global quanto em teoria da mente e também provas de leitura que são acessadas futuramente são justamente aquelas crianças que compõem os grafos com menor conectividade tá bom eu vou fazer um popurrizinho aqui aí eu já já encerro no entanto aquelas aquelas crianças que tiveram a melhor performance tanto acadêmica quanto cognitiva conseguem fazer esses grafos também mais conectados então um aspecto importante é saber será que isso tem a ver com memória com planejamento dessa fala e será que é qualquer aspecto de memória que vai revelar essa base cognitiva que suporta esse desenvolvimento ou será algo específico de memória verbal né trazendo pra moedas trocando pra moedas de cinco centavos é exclusivamente da memória verbal então quando eu olho a performance por exemplo em memória de curto prazo visoespacial isso não tem uma relação com a conectividade do grafo no entanto decorar por exemplo uma lista de palavras em ordem é algo bastante importante pra essa associação com a conectividade do grafo então parece que na hora que a gente está planejando uma fala a gente primeiro precisa estocar essa informação verbal no nosso buffer de memória de curto prazo de uma forma que a gente consiga acessar essas informações e organizar essas informações numa sequência bastante conectada e qual será o fator então mais importante pra esse desenvolvimento típico será a idade será que basta a criança envelhecer no ambiente de falantes pra ela começar a falar com esse determinado padrão de recorrência ou será que educação e uma tecnologia social muito importante que a gente tem que quase todas as crianças na sociedade letrada passam é algo que é importante pra estabelecer esse padrão de alta conectividade e baixa repetição então o que a gente vê é que estudando uma população bastante diversa em termos de idade e escolaridade isso daqui é uma das coisas de vantagens que a gente tem de estar num país tão desigual é a gente poder representar e fazer a ciência da nossa população e ver que na diversidade de níveis educacionais que a gente tem a gente pode entender e fazer esses estudos em que a gente separa fatores como apenas envelhecer ou envelhecer estudando ou não tendo acesso à educação então em linhas gerais o que a gente encontra aqui é que nos sujeitos típicos a gente sai de um padrão de fala que faz muita repetição curta das mesmas associações de palavras e portanto uma baixa conectividade global para um padrão de uma recorrência longa bastante conectada e repetindo pouco as mesmas associações de palavras no entanto no contexto de sintomas psicóticos a gente não consegue observar isso e quem explica melhor essa associação é nível educacional fazendo um estudo de correlações ajustadas e correlações múltiplas isso fica nítido então aqui mostrando para vocês que idade tem uma correlação com esses atributos de grafo no entanto quando a gente ajusta para o fator educacional ela perde o nível de significância no entanto a correlação com nível educacional ela se mantém significativa mesmo após o ajuste por idade isso é confirmado também com maior coeficiente numa correlação multilinear olhando para a idade escolaridade então a gente foi ver como que se dá essa dinâmica adotando um modelo de desenvolvimento que seja mais parecido com desenvolvimento cognitivo que espera um desenvolvimento acelerado no início chegando a um ponto assintótico um ponto em que as coisas começam a amadurecer e não mudam mais tão rapidamente e a gente vê aqui primeiro que o modelo ele é bastante explicativo para a variância dos dados mas a gente tem olhando para atributos diferentes dinâmicas diferentes para explicar esse desenvolvimento então enquanto que a gente precisa apenas começar a ler para diminuir essa recorrência curta repetir a mesma associação de palavras que é algo bastante da linguagem escrita a gente tende a ser ensinado a não repetir as mesmas associações a usar palavras diferentes a ter diversidade de vocabulário mas essa conectividade global é um aspecto que vai amadurecer apenas com 13 anos de nível educacional ou seja lá para o final do ensino médio entrada na universidade é uma característica que demora muito mais tempo para amadurecer e isso foi replicado e batido o martelo quando a gente coletou uma população independente então isso daqui é histórias de bastidores de pepe isso daqui era a pergunta do revisor que não contava que a gente estava em um dos estados com menor índice de letramento talvez do globo então a gente teve acesso a uma população de adultos e letrados que nunca tinham ido para a escola e pôde coletar também com outras crianças de pré escola e a ideia era se é mesmo escolaridade então eu espero que a conectividade da fala de um adulto e letrado seja mais parecida com a conectividade de uma fala de uma criança na pré escola do que de um adulto letrado e foi exatamente o que a gente encontrou a gente não encontra diferença entre esses dois grupos então para concluir será que isso que a gente vê se desenvolver na fala de uma criança que aprende a lei aprende esse mundo literato ali no começo é algo que também espelha um desenvolvimento que a gente viu na própria história da língua escrita então a gente foi atrás de mais de 700 textos que estão disponíveis na internet aí fica a dica tá gente para esse curso tem isso é o que acontece quando cortam verba de pesquisa e você não tem mais dinheiro nenhum para coletar dado novo né tem muito dado com perguntas que você pode ter interessantes que estão disponíveis na internet então a gente baixou mais de 700 textos olhando aí para 5 mil anos de história de língua escrita desde a Suméria Mesopotâmia escrita com neiforme passando pelo Egito Antigo civilização hindu judaico-cristã greco-romana aqui olhando os clássicos e olhando a Bíblia por exemplo né e vários textos religiosos aqui também no hinduísmo passando pelos persas idade medieval moderna e contemporânea e a gente foi ver como que esses padrões na linguagem escrita se desenvolveram ao longo do período histórico e a mesma trajetória que passa uma criança ao aprender a ler de baixar essa recorrência curta e subir a recorrência longa a gente encontra nessa linguagem escrita nos livros históricos e aqui o mais interessante é a gente demarcar esse espaço vazio aqui que ele sinaliza ele cai bem dentro da eraxial a eraxial é um substrato né é um período ainda bastante controverso foi cunhado pelo filósofo Iaspers que era uma pessoa também bastante interessada em fenomenologia e ele tem como ideia de que nesse período aqui teve uma grande globalização e portanto essa grande globalização e troca de informações nos fez ter vários aspectos importantes na nossa sociedade ainda hoje como por exemplo religiões monoteístas é a crença na principal religião que a gente ainda adota hoje em dia que é a religião capitalista né o deus dinheiro então a própria moeda unificada para permitir as trocas entre civilizações é uma das marcas desse período histórico que é a era axial e daí vem o Julian James que é um filósofo um psicólogo norte-americano que falou que nessa durante essa era axial também foi um momento que surgiu a mentalidade metacognitiva como a gente tem hoje né por um acaso esses relatos né vamos dizer esses relatos de uma antropologia escrita dessa cognição que a gente vê antes da era axial realmente apresentam índices de conectividade mais baixos do que esse padrão estabelecido e estável que a gente encontra desde dos clássicos greco-romanos né e como eu falei para vocês muito parecido com a dinâmica que uma criança passa aproveitando toda essa catraca cultural entrando para esse mundo literato e adotando esse padrão de fala que a gente aprende aonde nos livros né a partir da nossa cultura e a gente pode ver e a gente também nesse artigo estudou falas de tradição oral e a gente vê que dependendo da pressão de cultural se uma cultura letrada ou uma cultura de raiz oral esse desenvolvimento ele pode mudar a sua direção de enfim de desenvolvimento e aqui só rapidamente passando a ponta do envelhecimento ela também mostra marcas de atribuição nessa forma de olhar para a conectividade da fala e a gente adotando um protocolo muito parecido de relatos de imagens a gente também vê que pessoas que tem demência de Alzheimer mostram também uma menor conectividade nesses relatos e aqui o interessante é que enquanto para os sujeitos controles a gente tem a performance em memória episódica lembrar de mais detalhes é o que é importante para ter mais conectividade no caso do Alzheimer é necessário primeiro nomear é a capacidade de você nomear objetos que precede ainda a capacidade da memória episódica e que vai correlacionar com a conectividade e aqui para concluir a gente estudando conectividade de grafos de adultos em envelhecimento típico sem expressão de demência a gente queria ver o quanto que a intervenção promovendo hábitos de leitura e escrita poderiam proteger esse declínio cognitivo olhando para a conectividade dos grafos e esse padrão de recorrência curta e o que a gente vê é que hábitos de leitura e escrita tem um fator protetor com quase tanta força quanto a própria idade então você promover leituras ou trabalhar com palavras cruzadas por períodos breves de poucos minutos com a frequência semanal pode ser bastante protetor para adultos de baixa escolaridade então quando a gente olha para esses aspectos ambos aspectos tanto o aspecto de escolaridade quanto o aspecto de sintomas a gente tem uma forma muito mais complexa mas também muito mais realista de olhar por exemplo para aquela questão o quanto que a gente consegue explicar dessa conectividade na fala de crianças e adolescentes passando pela psicose pela primeira vez são crianças que estão passando por sintomas mas também são crianças que estão largando a escola muitas vezes e muitas vezes é um momento em que a família fala está tão difícil para ele que é melhor ele abandonar a escola no entanto a gente não leva em consideração aqui que essa cognição ela pode estar sendo protegida exatamente por manter esses laços sociais e olhando com maior complexidade a gente vê que do mesmo jeito que sintoma está puxando essa conectividade para baixo manter esses anos de escolaridade está puxando essa conectividade para cima e isso fala para a gente sobre reabilitação então a ideia é que assim como a gente olhando para peso e altura de uma criança a gente pode chegar a índices muito preditivos da sua saúde física será que olhando para aspectos muito acessíveis de relatos simples de uma pessoa se comunicando a gente consegue fazer um alerta a tempo de promover atitudes e tecnologias e intervenções de cognição social que protegem esse futuro então é isso que eu queria passar para vocês dar tempo para uma perguntinha saindo daqui às 10h15 primeiro parabéns pelo trabalho muito interessante eu estava pensando você falou no contexto de desenvolvimento normal mas aqui a gente está no evento meio de meta ciência no contexto da ciência será que daria para enxergar padrões de criatividade parecidos entre por exemplo pessoas do mesmo departamento ou de uma mesma corrente científica talvez até pegando palestras no youtube que já estão transcritas como essa mesmo você já viu alguma coisa pensando nesse nível acadêmico metacientífico usando os grafos de linguagem essa é uma pergunta bem interessante eu ainda não tinha pensado nisso a primeira coisa que me surge a mente para olhar para só agradecer meu time novo também a primeira primeira ideia que me surge aqui pensando nessa pergunta seria olhar também para ferramentas de semântica de coerência e de na verdade de similaridade semântica para determinados termos mas uma coisa que pode ser interessante é a combinação de estratégias será que áreas diferentes que falam por exemplo sobre um determinado assunto adotam um padrão de escrita de textos que é semelhante eu acho que poderia ser interessante se a gente parar para pensar não sei se o Olavo concorda comigo mas participar de uma banca de exatas é bem diferente de participar de uma banca de humanas até mesmo pelo peso da tese a gente tem maneiras de comunicar a ciência de formas diferentes então muitas vezes o pensamento analítico e mais objetivo focado para por exemplo para uma linguagem de notação mais matemática às vezes tem um padrão mais enxuto e talvez isso se revele com recorrências de tamanhos diferentes do que a gente encontra em ciências que tem uma característica mais dentro da própria linguagem como nas ciências humanas nas ciências sociais enfim poderia ser interessante sim exatamente essa parte toda de escrita é muito nova ainda a gente tem esse primeiro artigo olhando para livros mas da mesma produção da mesma pessoa a pessoa que produz a narrativa e a pessoa que produz a escrita a gente está agora tem uma nova linha de pesquisa que a gente está fazendo em colaboração com a professora Ingrid Finger do Rio Grande do Sul e Janaína Weissheimer no Rio Grande do Norte em que a gente está olhando para diferentes tarefas em aquisição de segunda língua em crianças em adultos e aí tem produção de textos narrativos argumentativos e também de fala oral ainda não não tenho esses dados para te mostrar mas eu acredito que tudo isso são nuances importantes dessa ferramenta não é a mesma coisa como eu mostrei para vocês o protocolo muda muito como a gente interpreta esse padrão de recorrência se a gente por exemplo avaliar a resposta num teste como fluência verbal em que você pede para a pessoa narrar quantos animais ela puder lembrar e não repetir nenhum animal por um minuto o que você quer dela é um grafo muito pouco conectado porque não vai ter a repetição de nenhuma palavra você pede para ela não repetir então você não espera nem recorrência curta também não espera recorrência longa então o que é conectividade o que é recorrência curta o que é recorrência longa tem muito a ver com a pergunta com o protocolo e com a forma que você está olhando para esse dado né grafos não é uma medida que impacta no transtorno bipolar ele cai a conectividade mas ele não é tão discriminativo para o transtorno bipolar tá são outros aspectos que contam mais isso conversa muito com a própria fenomenologia que está descrita né lá atrás que é esse ponto da organização mental que diferenciava muito no transtorno bipolar você também não vê muito esse declínio da cognição social de uma maneira tão intensa a história mesmo da condição ela vai te dando em crises crises que são muito mais relacionadas ao estado de humor do que a entrar nesse estado psicótico e ficar nesse estado psicótico né e permanecer aí então é algo que tem mais a ver com essa cognição no entanto olhar para o discurso do paciente em transtorno bipolar pode ser bastante interessante com outras ferramentas como por exemplo essa ferramenta que eu mostrei para vocês que olha a proporção de palavras comparando com o dicionário pré-estabelecido tá então tem essa ferramenta uma ferramenta paga mas ela também não é cara que é o LIUQ que é a ferramenta que eu uso em que você tem uma comparação das palavras dentro do teu do teu dado com um dicionário pré-estabelecido que vai categorizar palavras não apenas em classes de sentimentos né se é uma palavra positiva de emoção positiva de emoção negativa e que emoção é essa mas ela também vai dar uma série de outras classificações de contexto por exemplo se está falando de corpo se está falando de aspectos biológicos de aspectos ligados a sentidos de aspectos de cognição social mesmo personagens de familiares ou amigos enfim são vários contextos é um compilado de várias pesquisas feitas pelo grupo que propôs a ferramenta então é uma ferramenta que é bastante interessante daí eu acredito que olhar para o relato de um paciente com transtorno bipolar dada a fenomenologia é algo que deveria olhar mais para conteúdo e não apenas para forma e principalmente para conteúdo emocional e de repente olhar para diferentes fases do mesmo sujeito o mesmo sujeito em um episódio depressivo o mesmo sujeito em um episódio de mania de relação do humor isso pode ser bastante preditivo assim aham o o o o perfeito sim acredito que sim acredito que sim né eu acho que boa parte daquilo que a gente observa no desenvolvimento de uma criança na escola não tem a ver só com o que a gente está mostrando tem a ver com a convivência dela e é esse o impacto que a gente viu agora na pandemia e quando você coloca boa parte das crianças principalmente das crianças que tem privilégio de ter acesso a esse grupo social você vê que apartando ela por mais carinho cuidado que a família tenha a gente não é outra criança para brincar e falar e puxar essa cognição e dar esse desafio cognitivo do mesmo jeito uma criança que está socializando na escola esse aprendizado em termos de habilidades socioemocionais mesmo é um aprendizado que acontece principalmente na educação infantil e que vai revelar seus benefícios e seus malefícios também nos primeiros anos do fundamental muitas vezes quando a criança chega no fundamental você não sabe explicar muito bem o que está acontecendo mas é algo que são aspectos que a gente tem dificuldade de olhar a pandemia ela trouxe um foco muito grande para isso infelizmente pelo pior lado da história a gente aprende a olhar para um setor quando ele está deficitário infelizmente tem acontecido uma série de situações difíceis de conter nas escolas muito nesse sentido é quase falando assim agora parece que sofrimento mental é contagioso já vi alguns educadores reportando isso por exemplo sintomas de automutilação chegando a sintomas mais graves como esse se alastrando por grupos de adolescentes crianças pelo contato e esse contato pode não ser apenas o contato presencial esse é um contato muitas vezes virtual também é o que a gente viu aqui eu não sei se vocês lembram do desafio da baleia azul por exemplo é quando a gente vê a força da mídia para esse amálgama que a gente chama de cognição social então isso é uma pergunta super importante tá gente tenho que ir mas qualquer coisa vocês tem meu contato precisando de alguma ajuda essa ferramenta do speech graphs está disponível na página do Instituto do Cérebro se vocês forem lá www.neuro ufrnbr vai em ferramentas tem lá software speech graphs pode baixar essa versão e tem o guideline também para ser usual mas aqui tem o Felipe Argolo que faz o gráfico com a mão nas costas tá ver ele aí se está querendo aprender grafo esses processamentos de linguagem natural tudinho que esse cara sabe muito tá bom bom obrigado Natália você vai ter que correr um pouquinho acho que são são 10 e 18 mas você chega no e-pog beleza gente tem um mini coffee break ali de resto acho que não tem agenda para amanhã a gente tem essas duas do Bruno Mota e tal do Instituto de Física mas até lá enfim hoje um dia o pessoal reclamou que tinha diante demais hoje não tem e aí o pessoal Obrigado.